Salve, salve rapaziada, salve, salve mulherada. Salve, 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 salve. O resto a gente corre atrás, certo? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2017. Estamos a caminho do trabalho, né moleque? Foga? Pra que folga? A banda não para, tio. Você é louco? Deu uma chuvarada, ó, tio, ali, ó. Ó as árvores caíram aí, tio. Ó. Ó ali, ó, cobertura também. Ah não, é a placa. Enfim. O Joinville tá bem paradaço assim, né? O pessoal tá andando na praia. Tá mais calmo, né? Apesar de ser final de semana, hoje, domingo. É bem provável que esse vídeo vai ao ar na segunda-feira. Então se você estiver assistindo esse vídeo, que foi gravado ontem, né? Eu tô fazendo média de combustível na minha moto. Eu abasteci ela semana passada. Tava com 245. Já tá em 395. Completei o tanque. Ainda não... Não tá na... Deve tá caindo na reserva, ó. Já deu bastante. Tô andando assim, ó. Entre 60 e 80. 60 e 80. Tô fazendo bem uma média certa, né? Vamos ver aí quanto que vai dar essa... Opa, radarzinho. Cara, tem que ficar ligado, mano. Então encerra, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui, mas não deixar muito longo. Queria só desejar pra vocês um Feliz Ano Novo. Certo? Queria desejar pra vocês um Feliz Ano Novo. Saúde, sucesso, paz, amor, dinheiro. Então esse tempo a gente corre atrás. Beleza? Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever aí. Certo? Deixa aquele like pra ajudar nós na divulgação. Comenta aí. E me siga nas minhas redes sociais. Link que estão todos na descrição. Ai, caralho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.